Bora falar sobre vitaminas na aula de hoje aqui no canal Biolo Dúvidas. Eu me chamo Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral. E dentro aqui dessas aulas, ó, já tiro o print aqui, tá? Dentro dessas aulas que eu venho dando aqui no canal, nesse ano de 2024, tô seguindo uma saga aí pra tentar produzir o máximo de videoaulas pra vocês, seguindo uma ordem bem legalzinha, tá? Então, pra você que vai tentar provar do Enem, vai tentar vestibular, concurso público, ou até mesmo tá no ensino superior e quer ter uma base do assunto pra poder entender o assunto mais complexo, essa aula aqui é pra você, tá? Vamos aqui falar de vitaminas. Primeira coisa que você tem que saber sobre vitaminas. Vitaminas não são fonte de energia. Fonte de energia é carboidrato, fonte de energia é lipídio, em alguns casos, até os aminoácidos, que formam as proteínas, também podem servir como fonte de energia, uma vez que teu corpo pode pegar ali o aminoácido e converter em glicose. Mas em se tratando de vitaminas, vitaminas não são fonte de energia. Mas, porém, sobretudo, entretanto, elas podem auxiliar no processo de produção de energia. Mas não são fonte de energia. Porque quando eu falo que uma coisa é fonte de energia, eu tô dizendo que meu corpo vai pegar aquela molécula e vai oxidar. O que seria oxidar? É quebrar, meu filho. Então, quando eu falo assim, ah, respiração celular. Respiração celular é a oxidação da molécula de glicose. Vai lá, quebra a molécula de glicose, pega os hidrogênios que tem nessa molécula e vai usar pra poder produzir ATP, produzir energia. Então, o carboidrato é fonte de energia. Se eu tô falando, por exemplo, de gordura, de ácido graxo, beta-oxidação de ácido graxo. O teu corpo vai lá, pega o ácido graxo, que é o lipídio, pega lá os hidrogênios e vai utilizar pra poder produzir energia, produzir ATP. Isso é ser fonte de energia. A vitamina não é fonte de energia, mas ela pode auxiliar no processo de produção de energia. Não é à toa que coloque uma coisa na sua cabeça. Grande parte das vitaminas participam de processos energéticos. Grande parte das enzimas participam de processos metabólicos. Então, se eu não tenho a bexiga da vitamina, logo no processo metabólico que vai acontecer, que precisa daquela vitamina, o processo acaba sendo comprometido. Por isso que tem uma importância a ingestão de vitaminas. E um detalhe, gente, muito provável que você consuma essas vitaminas literalmente todos os dias. Mas são muito importantes, tá? Qual seria uma função da vitamina assim, diretamente? As vitaminas são cofatores enzimáticos. O que é um cofator? Um cofator é uma molécula que vai ativar uma outra molécula ou ela é importante pra poder acontecer aquele metabolismo. Então, o que é que pode acontecer aqui? Não é regra, mas pode acontecer aqui na questão das enzimas. Esse E aqui é de enzima. Enzima é um tipo de proteína. Aqui é uma enzima, aqui é um substrato. Aí se ligou aqui a enzima e o substrato e a enzima torou, quebrou esse substrato aqui em dois. Aconteceu aqui um catabolismo. Catabolismo quebra. Entretanto, algumas reações, pra poder elas acontecerem, é necessário que existam algumas moléculas, aloenzimas, que possam aí contribuir pra ativar essa enzima. Tem um complexo aí, aloenzima, apoenzima, mas eu não vou falar sobre isso aqui agora. Mas as vitaminas, o que é que elas podem fazer em tese? Elas podem se ligar às enzimas pra ativar essa enzima, pra poder ela executar a função dela. Isso é um cofator. Lembrando que tem cofatores orgânicos, no caso de vitaminas, mas os sais minerais podem atuar como cofatores, só que no caso, cofatores inorgânicos. Beleza, então a vitamina é um cofator. Dessa forma, a gente fala assim, que a função da enzima, da vitamina, ou melhor, é uma função reguladora. Ela regula as coisas. Um, isso aqui, isso aqui, mas em tese, a vitamina vai fazer parte de algum tipo de metabolismo. Seja pra visão, seja pra respiração, seja pra qualquer coisa do seu corpo. Não é que ela tá em tudo, mas tem algumas reações aí, alguns metabolismos que acontecem no teu corpo, que essa vitamina, ela é importante. Então, nem você pode ter pouca vitamina, e nem você pode ter muita vitamina. Tem que ter ali, ó, no nível correto. O teu corpo ali, 1% de vitamina, já resolve. Mas a carência disso, que eu chamo de avitamitose, aí, meu filho, vai ter problema. E eu falei aqui sobre o nome das vitaminas, e também algumas carências, doenças ligadas à carência dessas vitaminas. Beleza. Muitas têm função antioxidante e protegem contra radicais livres. Ou seja, acontece um monte de metabolismo no teu corpo, aquele negócio todo, e muito radical livre é liberado. E a vitamina vai lá e se liga a esse radical livre, ó. Uma maravilha. Beleza? Classificação. Eu tenho as vitaminas que são solúveis em lipídio, e eu tenho as vitaminas que são solúveis em água. Eu tenho as lipossolúveis e as hidrossolúveis. Aí aqui, gente, ó, ADEK, ADECA. Eu posso, pra você poder não esquecer. ADECA, A, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. ADECA. Pra alguns, chama de queda. Também tem como decorar. Quais são as vitaminas lipossolúveis? Aí tu vai lá e chama de queda, que corresponde a K, E, D e A. Eu tenho as vitaminas lipossolúveis, que é o complexo B, que é um monte de vitamina, e a vitamina C. Eu quero fazer aqui pra você um destaque. Para o que tá fazendo e olhe pra mim. Patrick, quando eu tô estudando complexo B, é um monte de vitamina, disso, disso, daquilo, inclusive até são vitaminas importantes pra imunidade e todo aquele negócio lá. Por quê? Grande parte das vitaminas do complexo B, aqui eu tô colocando minha cara tapa, tá? Grande parte das vitaminas do complexo B participam de processos energéticos, tá? No processo de respiração celular, como também participam do processo de produção de DNA, maturação de hemácias, ou seja, de tudo que é importante pra sua imunidade. Então, querendo ou não, as vitaminas do complexo B são, sim, importantes pra sua imunidade e também muito importante para a produção de energia do seu corpo. Mas um detalhe, pelo amor de Deus, vitamina não é fonte de energia, tá bom? Fonte de energia é carboidrato e lipídio. Então, aqui eu tenho essas vitaminas. Aqui, eu coloquei, eu comecei colocando de um jeito, eu vi que não ia caber e coloquei assim. Eu coloquei aqui o nome de algumas principais vitaminas e o que a sua carência pode proporcionar. Geralmente, em provas, tá? Ou melhor, em se tratando de corpo, gente, nunca é apenas uma patologia. São várias patologias, é um conjunto ali de sinais e sintomas e quando tem uma carência de vitamina, ela pode estar ali no meio. Quando eu tô falando de vitamina A, a vitamina A, ela é muito importante pra saúde da pele, pra saúde dos olhos, pra saúde da mucosa, mas em se tratando de uma carência de vitamina A, nós temos a xeroftalmia. Como aqui é uma aula com quadro, não tem como eu mostrar pra você a imagem. Mas depois, dá um Google aí, até porque, minha gente, quando o cara tá colocando essas imagens aqui no YouTube, o vídeo, ele nem monetiza. O YouTube tá assim agora, se colocar alguma imagem que não é um conteúdo de família, é batata, o vídeo receber alguma restrição. E se eu colocasse aqui qualquer imagem disso daqui, o YouTube provavelmente iria... Ei, olha, ensinar é difícil. Valorize os professores aqui da internet, tá? Então deixa teu gostei, cara, porque a gente produz um conteúdo pra vocês gratuito, né? Entre aspas, porque você paga a sua internet. Mas eu vou dizer pra vocês um negócio, viu? Um negócio pra gente é difícil, viu? É complicado justamente porque tem muitas restrições pra ensinar alguns assuntos de biologia aqui no YouTube. Mas vamos lá, tá? Ó, cheiro de oftalmia, cegueira noturna, se tu colocar um Google aí, o olho meu que tá ressecado, tá? Isso aí se dá por conta da carência de vitamina A. A vitamina B1 é a tiamina, o beriberi. Tiamina também promove inflamação na pele, também, querendo ou não, tá ligada ao processo de respiração celular, na questão de NAD, de FAD, ela vai estar lá presente. A riboflavina, a carência dela, vai promover no seu corpo inflamação, na verdade, a carência de todo dia aqui vai promover inflamação. Inflamação foi o melhor nome que eu pude colocar aqui pra vocês. Mas a riboflavina, que é a vitamina B2, é também importante para o processo de respiração celular nas formações dos transportadores de hidrogênio. Ai, que negócio difícil! É, mas então só basta você lembrar que é importante para o processo de respiração celular. A vitamina B3, que é a niacina, a carência foi... como... a carência quase que não sai. Ainda tem dessa, o professor é gago. A vitamina B3, a niacina, a sua carência vai aí causar o Pelagra. Gente, são doenças, tá? Aqui, se a gente fosse buscar boletins assim, é bem mais... é poucos casos que você encontra disso, tá? Niacina, que também a carência vai promover o Pelagra, é problema de pele, mucosa, inflamação. Piridoxina, também importante para o processo, inclusive, até de maturação e produção de DNA. Carência vai promover também inflamação. Aqui a B9, que é muito conhecida, que é o ácido fólico. Aqui, gente, é um monte de coisa. O ácido fólico é importante demais para a síntese de DNA, importante para a maturação de hemácias. E por falar em maturação de hemácias, a vitamina B12 é importante demais para o processo de amadurecimento de hemácias. A hemácia é aquela célula do teu corpo que transporta oxigênio. A carência de vitamina B12 vai promover a anemia perniciosa. Tem um monte de tipo de anemia, tá, gente? Não vá pensando que só tem um tipo de anemia, não. A anemia perniciosa é a carência de vitamina B12. A vitamina B12 é importante para o processo de maturação de hemácia. Vitamina BC... BC? Nem existe vitamina BC. Vitamina C, Patrick. Vitamina C, que o nome é ácido ascórbico. Aqui, gente, já caiu um monte de prova de vestibular essa vitamina que, literalmente, no próprio enunciado, tá falando lá dos navios, as pessoas que passaram muito tempo sem comer. A vitamina C é importante demais para a integridade da pele e de mucosa. O escorbuto, tá? Inclusive, até no escorbuto, gente, tem aquele nome, mano, de quando o olho fica amarelo. Esqueci, ó. Depois, quem tá comentando aqui, viu, provavelmente eu vou lembrar quando eu for editar ou depois que eu terminar a videoaula. Mas tem um nomezinho, cara, equiterícia. Lembrei. Ah, então, acos ascórbico, calciferol, raquitismo. Calciferol, importante demais. Processo de absorção de cálcio, né? O processo de formação de ossos. O calciferol é importante, raquitismo, se tu dá um Google aí. Ó, se tu der um Google, tu vai encontrar imagens até preto e branco, tá? Mas é ligado justamente à questão de formação de ossos, porque tá ligado muito à questão de absorção até mesmo de ferro e de cálcio. Tocopherol. E, portanto, isso aqui, gente, interessante que dentro do assunto de embriologia, quando a gente tá estudando a movimentação do flagelo e tudo mais, a vitamina E, ela é importante pra também a questão da saúde do espermatozoide. Então, a carência dela pode promover esterilidade. E a filoquinona, que é a vitamina K, inclusive até produzida por bactérias, nem coloquei aqui, ó, planta, fungo e bactéria produz vitaminas, o seu corpo não produz vitaminas, tá? Se produz, produz com muita sutileza. Tem, existem pré-sínteses de vitamina no seu corpo, como, por exemplo, a vitamina D, começando na pele. Mas aqui, na vitamina K, a carência de vitamina K, ela vai proporcionar aí no seu corpo hemorragias, tá? Que tá ligada aqui à carência de vitamina K. Então é isso, pessoal. Tira um print desse negócio aí, que eu acho que isso aí vai te ajudar demais dentro do contexto de outros assuntos de biologia. Então a partir de agora, se alimente bem, toma aqueles seus suquinhos gostosos, uma alimentação rica em vegetais coloridos. Quanto mais colorido for sua comida, melhor, tá? Espero muito ter te ajudado com essa videoaula. Deixa aqui nos comentários qualquer coisa aí, tá? Que eu tô aqui pra te ajudar. Um abraço, a gente se vê por aqui na próxima videoaula. Tchau, tchau!